Eu geralmente coloco dois alarmes, um pra 5 e meia e outro 5 minutos depois. Não gosto de ficar com um monte de soneca, mas também gosto daqueles 5 minutinhos pra não ter que levantar direto. Bem, logo que eu acordo eu evito ficar mexendo no celular, porque eu acho que eu fico perdendo tempo e também eu gosto de ir direto tomar banho pra acordar de verdade. Então eu vou tomar um banho quentinho e eu adoro lavar o cabelo de manhã. É uma rotina bem real mesmo, eu não me importo de sair com o cabelo molhado pra faculdade. Normalmente eu tô usando o shampoo de hidratação da 3CM, porque meu cabelo tá um pouco ressecado nas pontas, mas meu cabelo é oleoso, então eu não evito usar muito esse tipo de shampoo. Tô usando um condicionador da mesma linha também. Quando eu volto pro quarto, uma coisa que eu sempre faço é entrar no clima-tempo pra ver como tá a temperatura. Então eu vejo se eu vou passar o dia inteiro fora, se vai ficar calor depois, se vai ficar frio, enfim. Não me arrumo pra ir pra faculdade. Nesse dia, por exemplo, eu peguei um shortinho de moletom, uma blusa de malha e uma jaqueta jeans. Algo bem simples e casual mesmo. Depois de trocar de roupa, eu vou preparar meu café. O dia que eu prefiro é só comer uma fruta no café da manhã aqui em casa. E quando eu chegar lá na faculdade, eu compro um pão de queijo, eu compro alguma coisa pra eu me alimentar lá. Porque acaba que eu fico a manhã inteira na faculdade e se eu tomo café aqui em casa, daqui a duas horas eu já tô com fome, então não adianta muita coisa. E aí, no momento que eu tô tomando café, que eu me permito pegar o celular e ver as mensagens, olhar o Instagram, olhar o Facebook, olhar as mensagens de vocês no YouTube, enfim. Eu gosto de fazer as coisas com calma de manhã, eu odeio acordar atrasada e fazer tudo correndo. Então eu prefiro acordar um pouco mais cedo, acordar às 5h30 e até 6h15 e tá totalmente pronta pra sair. Depois eu vou pro banheiro, escovo o dente e depois volto pro meu quarto pra acabar de me arrumar. Eu nem passo nada de maquiagem pra ir pra faculdade, o máximo é um corretivo como eu tô passando hoje. Todas vezes eu passo o estúdio fixe da MAC também, porque dá aquela uniformizada no rosto. O cabelo quando eu lavo, geralmente eu passo esse olhinho do Boticário, que ele é muito bom. E quando eu não lavo o cabelo de manhã, eu preciso passar um shampoo a seco pelo menos na franja e eu uso esse da Batiste, que eu adoro. Fiz vídeo pra vocês mostrando tudo que eu levo na faculdade, então eu só dou aquela conferida básica pra ver se eu não tô esquecendo alguma coisa. Coloco o sapato e tô pronta pra ir. E aí Can't be called a black heart It's really a wonder How you got me I am struck by you